o salve salve galera do canal aqui é fábio de melo para mais um vídeo e o vídeo de hoje pessoal vai ser muito decente gente eu vou ensinar vocês a consertar chuveiro elétrico tá bom se não tiver quebrar o chuveiro elétrico da casa de vocês tá certo mas vai servir para um dia se quebrar vocês vão vocês vão aprender a consertar tá certo gente e não é só a resistência trocando a resistência não vou mostrar a vocês e provar que não é só a resistência que se conserta um chuveiro elétrico que se você não tem chuveiro elétrico em casa vai que um dia você tenha ou algum país se eu tenho um amigo você pode também dessa força né e consertar valeu gente pessoal antes de mandar o salve para a galera que pediu aqui gostei que você já deixe seu joinha e clica um dedão para cima embaixo aí do vídeo que fortalece bastante clica aí agora tá certo gente e lá vamos só para quem pediu aí galera um salve para jofran souza não sabe para leonardo 2301 e um salve também para neusa justin então fica o salve aí de fábio de melo com muito carinho para vocês tá bom gente se você quer seu salve já sabe só é pedir nos comentários tá certo gente mais uma coisa importante gente me segue no instagram pessoal fábio de melo oficial me segue lá no instagram marcos amigos porque a cada mil pessoas me seguem no instagram eu vou sortear lá gift card hein gente e lembrando que no canal vou só até para vocês uma filmadora uma camisa e um boné para você no canal é gente verdade então já sabe né compartilha com seus amigos aí o canal e me segue no instagram que é muito importante eu achei que você se inscreva no canal secundário chama canal brédia vou deixar até o carro aqui em cima tá certo aparecer aqui para você clicar e se inscrever lá no canal que não vai ter jogos tá certo vou fazer live muita coisa só gostar aqui ficar lá também ela tá começando agora canal brédia e vai ser decente tá bom meu canal secundário tá bom gente um abraço e mais conversa vamos lá mostrar agora como é que conserta o chuveiro elétrico que vocês vão aprender e chega de gastar dinheiro valeu vamos lá tô aqui pessoal com uma chave de fim de teste tá ok aqui tá o chuveiro elétrico que tá com problema ele parou de esquentar tá certo aqui aqui tem a tomada deixo direto aqui vou mostrar vocês qual o problema que a gente pode consertar tá certo gente primeiramente deixa eu pegar essa tampa daqui acho que dá para tirar aqui arrancar por cima ó deixa eu colocar a tampa aqui e vou mostrar para vocês aqui galera vou colocar o dedo aqui vamos ver se acende vamos ver se tá dando energia aqui tô testando aqui vou achar vocês olá a luzinha acendendo ó ó tá vendo a luzinha acendendo ui ó ó ó ó ué mamãe olá ó ó ó vou aumentar o modelo do polegar tá chegando correndo tá bom então gente o chuveiro a gente liga e ele não está tá realmente genônimo a gente vai galera essa tomada fatura para caramba e agora eu vou desenroscar isso aqui e chuveiro que a gente vai tirar fora pronto já tirei daqui o chuveiro é lésbico primeiro passo que a gente tem que ver a gente tem que tirar essa parte de baixo do chuveiro elétrico porque o primeiro passo que a gente tem que ver é se a resistência está queimada ok essa aqui eu vou vamos 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 dar ladinha né que não custa nada tem que dar ladinha mas o problema vai estar aqui em cima ok mas eu vou abrir logo só para conferir então já desenrosquei um pouquinho aqui agora vou mostrar vocês ó isso aqui para já foguei aqui ó aí vocês tem que abrir isso aqui tá certo abre essa parte em casa mesmo vocês podem fazer isso tá certo mas sempre desligar a tomada eu tirei a tomada se vocês o fio lá não não tiver tomada dessa aqui vocês liga em é o contador da casa de vocês para vocês fazerem serviço aqui não chove elétrico você vai ter essa peça acessa aqui é que faz o terra aqui você vai ter que puxar esse fio aqui é para fora ó tem que tirar isso aqui tá bom dessa maneira aqui ó e já puxei essa parte aqui para fora do fio então deixa eu mostrar aqui dentro vamos ver como é que tá aqui não vou nem chegar tirar essa aqui tudo vamos ver aqui como é que tá resistência olha aqui ó pronto pronto já tem outro problema aqui outro problema galera resistência e agora ficou bom vou ensinar agora vocês a consertar uma resistência gente aqui ó aqui no chuveiro tem uma resistência grande e outra menor ok essa resistência que ela já se partiu mas vou ensinar vocês a recuperar essa resistência que é que vocês fazem aqui pessoal vocês pegam essa resistência aqui ó ó tá vendo aqui ela partiu aqui ó ó deixa eu mostrar direitinho ela partiu aqui e ela encaixa aqui vocês vão pegar a resistência fazer isso aqui galera ó ó vocês vão colocar aqui ó apertar ela para cá não precisa ser comprada resistência porque ela não partiu no meio ela não partiu no meio sei que ela tá toda inteira aqui ó ó toda inteirinha tá vendo ó aí galera aí ó toda inteirinha será partir na ponta vocês pega esse é a ponta aqui desse arame aqui do da resistência e amarra aqui só isso que a gente vai fazer vamos amarrar para aproveitar essa resistência amarrei o lado de cá o lado de cá eu pegando ele já tava meio soltando solta aproveitei soltei deu nó que ele também agora tá fixa aqui tá vendo ok pronto já já fizemos essa parte aqui agora agora a gente vai fechar isso aqui vamos ver o outro é outra peça que a gente vai ter que fazer fechamos aqui colocamos esse fio como eu falei a vocês que vai nesse gancho essa pontinha aqui ó você joga para dentro tá bom aqui ó você joga aqui para dentro e vamos virar esse lado pessoal é o seguinte prestem bem atenção agora isso aqui é muito importante se a resistência de vocês estiverem boa vocês vão ouvir isso aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui direitinho essa chapa vocês podem ver como ela é aqui ó ó ó ela é aberta aqui ó ó tá vendo ó ela se movimenta tá certo para ela esquentar ela tem que subir olá entrar em contato essa parte de baixo com essa parte de cima ela vai subir quando a água enche aqui embaixo do chuveiro tá certo por isso que os buraquinhos do chuveiro é pequeno faz a pressão tá ok quando faz a pressão e essa parte aqui ó se levanta ó esse aqui se levanta ó levantando essa duas chapas desse lado de cá e do lado de cá olha lá ó dessa maneira ó vocês podem ver que ela se levanta e quando ela se levanta entre em contato ok aí ok lá de cá também tem outra chapa igual que quando ela se levanta faz isso dá contato e água vamos consertar lá de cá vocês podem ver que aqui tá bem da cor de cobre né e aqui tá preto o que que a gente vai fazer aqui essa parte preta pessoal e outra coisa porque fica preto porque quando a pressão a pressão tá pouca aí essa chapa aqui fica tocando ó subindo tocando aqui ó ó fica tocando ó subindo lá quando água na pressão aí fica a pressão da água é pouca aí fica tocando dando faísca e a faísca que faz saindo vai queimando essa chapa o que a gente vai fazer aqui agora galera a gente só vai lixar então pessoal voltando aqui mostrando para vocês vejam que a parte de cá a parte lá do lado direito tá dourada ainda a parte de cá que tava preta já tá branca que eu lixei lixei até com a ponta da chave de fenda vocês podem fazer isso com chave de fenda com um pedaço de metal ou com uma lixa de ferro né qualquer lixo importante é tirar a parte queimada de baixo dessa chapinha e da parte de cima também que na parte de cima também dessa aqui também tinha já lixei tá certo agora vamos fechar aqui vamos testar o chuveiro já tá todo montadinho todo fechado só falta a tampinha de cima mas não importa isso aqui agora tá ok vamos colocar lá em cima da parede e testar o chuveiro todo consertado aqui improvisado aqui tá certo e vai ficar muito melhor do que tava antes vamos enroscar então pessoal mais fácil você tirar o chuveiro assim enroscando aqui do que vocês tirarem por cá porque se você tirar por essa parte da frente você não tem que desconegar toda essa fiação aqui entendeu então não fica muito legal não a não não sei que você esteja um fio aqui por cima né que já esteja já esteja grande não se estica de começar vocês cortam aqui depois vocês emendam e eu preferi dessa maneira aqui tá bom mas você fica aqui até de vocês vamos ligar aqui agora vou mostrar a vocês reparem só essas duas chapas da direita a da esquerda para vocês vejam que elas estão separadas ok vejam lá deixa ele tá pra pegar aqui ó ó ó deixa ele tá pra pegar por baixo vocês podem ver que ela tem espaço né quando eu abrir essa aqui agora vai fazer pressão e as duas chapas vai se levantar e vamos tirar o chuveiro quente de novo opa ó ó ó ó ó e nosso chuveiro já está quentinho de bom gente e esse foi o vídeo de hoje pessoal em que eu ensinei vocês a consertar um chuveiro elétrico em três partes em colocando resistência recuperando a resistência e aqueles efeitos em cima que fica saindo festa de fogo que é só tá na fechadinha e fica top chuveiro elétrico valeu pessoal não esquece seu joinha não clica no dedão pra cima me segue galera no instagram aí fabio de melo oficial é muito importante marque seus amigos tá certo gente entre no canal veja vários vídeos gente e quem tiver qualquer dúvida é só falar comigo lá no instagram tá bom gente já que vocês vão me seguir então aguardo vocês valeu um abraço tamo junto até o próximo vídeo e é nóis tchau 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 tchau